E lá vamos nós para mais um vídeo de montagem de PC aqui no Loop Infinito O projeto de hoje é um Intel Core i5 de 12ª geração e uma GeForce RTX 3060 Ti Um setup mais intermediário que nós vamos montar nessa placa-mãe TUF Uma B660M Plus D4 da Asus Inclusive esse é o tema do vídeo de hoje Porque tudo que pode ser TUF é TUF aqui na montagem Inclusive o gabinete que também é da marca, tem essas alças estilizadas aqui na frente Também dá para carregar ele aqui pela alça Mas é isso aí, será que vai ficar legal? Vamos à montagem E esses são os componentes aí do nosso setup de hoje Além da placa-mãe do gabinete TUF Gaming Nós temos também aqui um Watercooler TUF Gaming, o LC240ARGB E também uma GeForce RTX 3060 Ti Em termos de memórias, vamos usar aí memória RAM Kingston Fury e o SSD Kingston Fury Renegade A fonte é uma Cooler Master de entrada MWE 600, 600 watts aí de potência Só que ela não é modular, mas pelo menos ela não é PIC 3 em 1, né? E essa montagem é muito legal hoje porque ela marca o último vídeo que faltava da série, né? Da nossa cobertura aqui no canal dos processadores Intel de 12ª geração O primeiro que a gente fez lá atrás foi um PC ROG usando o 12700K, um i7 Depois nós fizemos uma atualização no nosso PC do milhão aqui do Loop Infinito Usando um i9, 12900K E mais recentemente montamos um PC mais barato, né? O setup mais barato com o Intel de 12ª geração Que aí usamos um i3-12100K E também, né? O 12100F Aliás, sobrou o F aí que eu vou colocar em algum lugar depois E agora nós temos aí um i5-12600K Que a Intel mandou pra gente aqui no Loop Infinito Por isso que ele tá nessa caixinha menor aqui Geralmente quando você compra esse processador ele vem com aquele cooler in box, né? Aquele cooler padrão como eu mostrei lá no vídeo do i3 Mas esse daqui como a Intel mandou pra gente, a gente não vai usar o cooler também Veio sem Então a gente vai usar esse water cooler e é uma montagem mais intermediária, né? Geralmente uma intermediária é com a 3060K Mas a gente tem a 3060Ti aqui E vamos comparar ela com a 3060 também pra ver se tem um ganho legal no desempenho E a montagem vai ser nesse gabinete Tuffy Gaming Que tem a lateral de vidro aqui também Que a ASUS emprestou pra gente aqui pra esse vídeo Então não é nosso, esses componentes aqui não são nossos Esse PC não vai ficar aqui A gente vai remendar ele depois É sempre assim, os componentes ficam rodando aqui, ó O PC não para quieto Inclusive, ó como é que tá a nossa workstation da Kingston que a gente montou lá Já troquei a GPU Eu não paro quieto A GPU agora é branca, ó Bonitona Deixa eu organizar essa bagunça aqui pra gente bagunçar Será que dá pra levantar pela alça aqui mesmo? Fazer o teste aqui agora, hein? Enquanto não tem componente aqui dentro Hmm... Até que dá Passou no teste Primeiro vamos aí a nossa placa-mãe A Tuffy B660M Plus D4 Aliás, Tuffy, quero falar um pouquinho sobre a marca Tuffy Que é uma marca intermediária Uma marca gamer da ASUS Que costuma trazer um custo-benefício bacana Ela fica entre as linhas mais de entrada Como, por exemplo, a Prime Com o chipset H610 Que a gente montou naquele vídeo aí do i3 E as linhas ROG, né? Que são mais topo de linha Mas ela ainda é uma marca gamer Então ela traz vários recursos aí do mundo dos PCs gamer Como, por exemplo, muito RGB Por favor Mas ela tem uma estética mais comportada, sabe? A linha ROG, ela tem uma estética bem agressiva Você fala Nossa, sou gamer e gastei uma grana pra mostrar isso Aqui não É sou gamer, mas economizei Inclusive nós temos no mercado também Placas Tuffy Gaming com chipset Z690 Uma placa aí mais topo de linha Com custo-benefício legal Essa daqui é pra uma próxima montagem de PC A gente vai montar o PC do Tejada nessa placa mãe Em breve E uma curiosidade Vocês sabem o que significa Tuffy Do Tuffy Gaming? O T-U-F Você sabe o que significa Tuffy? Chuta aí T-U-F É uma sigla Tempo Eu tenho uma relíquia aqui, ó Uma Griffon Z87 Pra Intel de quarta geração Que aí aqui eles usavam esse branding Tuffy Com o nome completo The Ultimate Force Pra quem tinha dúvidas aí sobre a sigla Tuffy É isso aí Ultimate Force Aliás, Intel de quarta geração Vocês lembram como eram as placas nessa época? Ah, já tava bonitona, hein? É meio noctua, né? Essa placa aqui, ó Meio marrom aqui os slots PC Express 3.0 DDR3 E não tem M.2, né? Isso aí não existia na época Tava no HD ainda Olha, tem a proteção No conector de USB 3 Perdi já Dia desses a gente monta O PC de 15 anos atrás Será que roda Doom? Passado a crise de DDA Vamos à nossa placa-mãe E o diferencial aqui Que nós temos o chipset B660, né? Então esse chipset É um chipset intermediário Digamos assim Da 12ª geração Da Intel Não é tão básico Quanto o H610 E não é tão avançado Quanto o Z690 Em termos de desempenho Se você não vai fazer overclock É praticamente a mesma coisa Do Z690 Mas uma placa-mãe Que traz esse chipset Ela é um pouco mais básica Em alguns quesitos Como por exemplo Aqui nós não temos Wi-Fi Nem Bluetooth integrado Ela oferece menos opções aí Pra overclock E por aí vai, né? São algumas limitações Que pra algumas pessoas, né? Alguns usuários mais avançados Podem fazer diferença Mas pra muitas pessoas Não faz diferença Então aqui nós temos Compatibilidade com Intel 12ª geração, né? O soquete LGA1700 PCI Express 5.0 Ela vem pronta pro Windows 11 E aqui atrás Todas as especificações técnicas Dessa placa-mãe Lembrando que ela é Um formato mais compacto Do que as placas grandes Topos de linha, né? Ela é micro ATX Entre o mini ATX E o full ATX Vamos ao unboxing A placuda Deixa eu ver o que mais Que vem aqui na caixa Aí não seria uma placa gamer Se a gente não tivesse aí Adesivinhos da linha TUF Então tá aí Pra você colar no gabinete Colar no carro Colar no amiguinho No coleguinha Enfim Nós temos aqui também Um certificado de confiabilidade Lembrando que você tem aí Uma garantia de dois anos, né? Quando você compra Os componentes da ASUS Aqui no Brasil Que é um diferencial legal Tem um CDzinho de drivers aí Pra mim continua sendo um insulto Mas enfim Temos um guia rápido de início E um par de cabos SATA Além de pequenos acessórios, né? A gente tem dois slots M.2 Pra SSDs NVMe Nessa placa mãe Então vem os dois kits aqui Com os parafusinhos Que a gente vai usar Os cabos SATA não vamos usar E isso daqui Eu não sei o que é Ah, é uma borrachinha adesivada Pro caso de você usar Um SSD NVMe Que só tem os chips de um lado Aí fica um pouquinho Fica com um joguinho, né? Faltando um espacinho Aí você cola essa borrachinha aqui Pra fixar Pra ele não ficar bambu ali no meio Então é isso que vem aí Nessa caixa Vamos usar apenas os parafusos E a placa, né? A placa é importante Aí a quadradinha Tá bonita, hein? Bonita Um resumão então Do que nós temos aí Nessa placa mãe O soquete LGA1700 Pra chips Intel 12ª geração 4 slots de memória RAM Lembrando que a memória Dessa placa é DDR4 Não é DDR5 O que assim É um bom custo-benefício Porque DDR5 ainda é Uma memória muito cara E a gente tá pra ver Os benefícios reais aí Dessa arquitetura, né? Dessa geração Nesse começo Não tá fazendo muita diferença Especialmente pra quem joga, né? Então ela tem 4 slots Suportando aí Até 128 GB de memória A frequência de até 3.333 MHz Sem overclock Mas com overclock Vai até 5.333 MHz Se você conseguir alcançar PC Express Nós temos Tem de tudo aqui, ó Tem PC Express 5.0 Tem PC Express 4.0 E tem PC Express 3.0 Menorzinho aqui X1 Pra periféricos Aqui a gente tem o chipset O B660 Que não é um chipset Tão parrudo Então ele não precisa De um dissipador Muito grande O dissipador dele Tá aqui, ó Passivo Pequeno A gente tem aqui também Falar em dissipador, né? Os dissipadores do BRM Aqui que são mais agressivos Então é uma placa-mãe Que fornece aí Tudo que um i5 precisa Um i7 Até mesmo um i9, né? Mas se você for comprar um i9 Compre uma Z690, né? Já vai gastar essa grana Já monta o setup redondinho Então suporta aí Processadores mais avançados E por fim, né? Em termos de slots aqui A gente tem os M.2 Então ambos são PC Express 4 Suportando aí SSDs NVMe Curiosidade Temos um dissipador só Esse dissipador Ele é intercambiável Nessa placa Então às vezes você compra Um SSD que já tem um dissipador E aí você vai colocar Você acaba não usando Essa pecinha Então ele vem com uma só Pensando nisso E aí se você Se você for usar dois E não tiver nenhum dissipador Você vai ter que comprar Então por exemplo O que a gente vai usar aqui hoje O Kingston Fury Renegade Ele já tem um dissipadorzinho Aqui em cima Então não precisaria Se eu fosse usar dois dele, né? Já tem um dissipador integrado O que é comum, né? Nesses SSDs mais potentes aí Que a gente vê no mercado E esse foi um geralzão Em termos de conectividade A gente tem aqui A alimentação da CPU 8 pinos mais 4 pinos 24 pinos da placa-mãe aqui USBs 3.2 Gen 1 E a USB tipo C também 3.2 Gen 1 Aqui dois conectores SATA Mais dois SATA aqui embaixo A gente tem duas USBs 2.0 aqui Áudio HD pro painel frontal ali embaixo E a gente tem também Vários conectores de fãs, né? E coolers Embaixo E aqui em cima também Aqui em cima tem três E esse é um recurso Que a gente vê mais em placas Que tem essa nomenclatura, né? Uma placa-mãe gamer Que são várias conectividades Aí precisa ficar fazendo Um monte de remendo, né? Atrás do gabinete Ninguém mostra a parte de trás E o RGB também RGB, pelo amor de Deus Nós temos aqui, ó Dois conectores ARGB Aqui em cima 5 volts com três pinos Tem mais um aqui embaixo, ó Tá? Embaixo aqui do suporte Que eu tô usando aqui E aí tem um único aí De quatro pinos RGB 12 volts Então temos quatro, né? Ao todo aí Pra você deixar O setup bem iluminado Inclusive eles falam Na caixa, ó Que o negócio é ARGB Gen 2 Powered by Aura 5 Eu não sei o que isso quer dizer Mas deve melhorar aí A estabilidade E o desempenho, né? Eu queria que eles melhorassem O Armour Crate Armour Crate é difícil, viu? Mas todo software, né? Que controla RGB é difícil Pra encerrar aqui O nosso capítulo Sobre a placa-mãe Vamos falar das conexões aqui Na parte traseira dela A gente tem DisplayPort E HDMI pro vídeo integrado Duas portas USB 2.0 Aí pra acessórios Periférico, teclado, mouse, etc Uma porta USB 3.2 Gen 1 USB 3 aí de 5 GB Quatro portas, ó Dos dois lados aqui e aqui Que são USB 3.2 Gen 2 Portas aí com 10 GB Aliás, na linha ROG Essa porta de 10 GB Ela é vermelha Aqui ela é esverdeada, né? É um verde-água Não sei porquê Mas, enfim Na linha TUF Ela é verde-água com os 10 GB E aqui uma portinha USB tipo C Que trabalha com padrão 3.2 Gen 2 X2 Ou seja, uma porta aí Com 20 GB de banda A melhor aí de todas A gente tem também aqui Ethernet, né? Uma porta aí de rede de 2.5 GB E as conexões de áudio, né? Seis conectores de áudio 7.1 Incluindo a saída ótica Então é isso Uma placa-mãe que me atenderia Muito bem, inclusive E esse formato micro ATX É o formato que eu escolhi Para o meu próximo PC Que eu vou montar em breve Aqui no canal É um formato mais compacto Só que é difícil encontrar Um gabinete otimizado, né? Como os mini ATX Que é feito para esse tamanho de placa Então... Terá! Aguardem! Eu vou montar um negócio Bem diferentão Falar em montagem Vamos começar então A nossa montagem Nossa CPU Como eu já comentei É um Intel Core i5 De 12ª geração O 12600K Que inclusive é uma CPU excelente É um custo-benefício bacana Para quem procura Essa nova geração Já quer comprar uma CPU Dessa geração mais atual Produtividade Para jogos também É muito bom para jogos Pô, até o i3 Mandou bem lá para jogos Aliás, aquele i3 O 12100 A gente colocou uma 3050 E está sendo uma máquina Excelente aí para edição E memória RAM, né? 16 GB pelo menos Então vamos ao mini unboxing Porque não tem nada Aqui nessa caixinha Só tem a CPU Olha lá Esse é o menino E a instalação Vocês já devem ter cansado Ah, peraí Ô, ô Peguei o chip errado aqui Esse aqui é um i3 Ai, o cara Querendo sacanear Esse aqui é um i3 Peraí 12.700 Produtejada Esse aqui, ó 12.600 É que eles são iguais, né? Olhando de longe Então, desculpe E esse aqui, ó Que estava ali na gaveta, hein? Mais uma vez Fica aí o nosso agradecimento A Intel Que mandou essa CPU Aqui para esse projeto E vamos instalar, então O i5 12.600K Vocês já sabem, né? Só puxar aqui, ó Abre o socket Coloca a CPU Não precisa fazer pressão Desce aqui o socket Tampinha vai pular agora E pronto E essa tampinha aqui, ó Como sempre Guarda na caixa da placa-mãe Porque se você tiver algum problema Precisa mandar para assistência técnica Deixa ela guardadinha aí O que vai precisar Então agora vamos às memórias Nós estamos usando aqui Um kit com 16GB de memória DDR4 Kingston Fury Mais uma vez A Kingston patrocinadora Aqui do Loop Infinito E sempre apoiando Todos os nossos projetos aí Com as memórias Nós temos aqui 16GB de memória Dois módulos aí De 8GB Com uma frequência nativa De 3.000 MHz Então a placa suporta Até 333 Tá tudo certo Esses módulos São aqueles com RGB E continuam sendo aí Uma das opções mais bonitas No mercado Acho realmente estiloso Vou colocar aqui As memórias em dual channel Aliás Essa placa ajuda, né Dois módulos São um tom mais cinza E os outros dois São aí Um tom mais escuro E o burrão Tá colocando a memória Ao contrário Parabéns Eu gosto do reflexo No FUDIA E por fim O armazenamento O SSD NVMe Eu vou instalar ele aqui Embaixo do dissipador Que nós temos Já que a gente tem Um dissipador Aqui nessa placa Vamos aproveitar ele Se tivesse um Se fosse por exemplo Aqueles SSDs Que tem um Resfriamento líquido Como aquele da Team Group Aí poderia colocar Aqui embaixo Eu vou tirar o dissipador Aqui pra colocar o SSD Nós temos aqui atrás O chicletinho térmico Aquele thermal pad Pra SSD tirar o plástico Já esqueci de tirar Um plástico desse uma vez Não recomendo E o SSD Que a gente vai usar É o Kingston Fury Renegade Não é o Jeep É o SSD E ele inclusive É PCI Express 4.0 NVMe M.2 Com 500 GB Velocidades aí De até Mais de 7000 MB Por segundo Um SSD excelente Inclusive eu vi uma galera Usando ele no Play 5 É um SSD bacana E 500 GB Meio Tera É o suficiente Pra nossa montagem Que tem um propósito De ser mais intermediária Meio Tera Assim Na verdade É uma dica Às vezes você não Quer gastar muita grana Num SSD NVMe de 1 Tera Você pode colocar Um de 256 Ou um de 500 GB Pode ser o NV1 Da Kingston Também Que é excelente E aí você coloca Um HD Se você quiser Só arquivar coisas Que é muito mais barato Ou um SSD SATA Que também costuma ser Mais barato Que o NVMe Apesar que esses de entrada Às vezes é a mesma coisa Então Se couber na placa mãe Melhor Uma dó Destruir essas embalagens Da Kingston Poxa Olha aí E se eu não me engano Esse é o primeiro Renegado Que a gente coloca Num PC Aqui no Loop Infinito A Kingston Sempre mandou o KC3000 Que também é excelente Mas tem essa outra linha Aí também Já vem com esse dissipadorzinho Aqui E é bem estiloso Ele dá vontade De deixar ele exposto Assim Sem dissipador Mas ele ficaria de ponta cabeça Então Olha só Não vou deixar não Aliás Nem vou precisar Desses parafusinhos aqui Porque a gente tem Aquele novo mecanismo Que já tem Uma travinha aqui Que é só você Empurrar E girar Para o outro lado Burro Aê Só faltou aquele botão Aqui para injetar O PC Express Que tinha Naquela placa Ali atrás Tem um botão Você aperta o botão Sai o slot PC Express Gostaram do efeito? Aí eu não lembro Se isso aqui era assim Não Obviamente ao contrário Eu sempre erro Assim Aí Em alguns casos Quando você coloca Um dissipador Da placa-mãe Em cima de um SSD Que já tem um dissipador Você precisa tirar Aquele dissipador Ou ele vai ficar Meio alto demais Idealmente você tira Porque melhor você ter Um só dissipador Do que um dissipador Depois desse dissipador Entrando no outro Faz a condução térmica Para o dissipador maior E acabou Mas como a gente vive Trocando os componentes Pra lá e pra cá Não vou tirar não Quase lá galera Quase lá Agora vem a GPU E hoje nós temos aqui Uma RTX 3060 Ti Uma GPU aí Que fica entre a 3060 E a 3070 Ela é muito próxima Da 3070 Na minha experiência Pelo menos quando Eu testei essa placa Faz um tempão né Jogando e tal Eu senti uma experiência próxima Mas enfim Quando você encontra ela Num preço legal Que finalmente está acontecendo As GPUs estão com o preço Mais em conta É um excelente custo-benefício Para você que quer jogar Em 1080p Raytracing às vezes A mais de 60 quadros Por segundo Então 1080p Mais de 60 quadros Por segundo Essa placa aqui Aguenta aí A maioria dos jogos Traz um bom custo-benefício Para quem não está pensando Em 1440p Ou 4K E rapaz É 3060 Ti É 3060 Ti mesmo Porque olha o tamanho Dessa placa aqui O povo deu uma exagerada No design Dessa série 30 O tamanho Da 3060 Ti Praticamente o mesmo design Duma 3070 Duma 3080 Uma solução térmica Muito agressiva O que garante Que numa placa Mais básica Dessa série 30 Você vai Mais básica Em relação ao restante Porque é a 3060 Só tem a 3060 Eu tenho que falar Isso que uma vez eu falei Estava montando a 2060 Mais básica Ai eu Três fãs Três ventoinhas Um dissipador Bem agressivo Tem aqui ó Um loguinho Tuff retroiluminado Que acende Tem um RGBzinho E aqui em cima Nós temos um modo Um modo desempenho Ou um modo silencioso Performance Ou quiet Que você alterna Vou deixar no performance E em termos de saída Nós temos cinco portas Três display port Duas HDMI Lembrando que ela solta Até quatro sinais 4K 60 E como tudo é tough Aqui Vai casar muito bem Aqui com o nosso design Então deixa eu colocar ela aqui Peraí que eu não estou enxergando direito Vai encaixa na caixa da placa Aê Foi E pronto O PC está praticamente montado Só falta o watercooler A fonte E colocar no gabinete Então vamos seguindo O nosso watercooler Que também é tough gaming É um modelo LC 240A RGB Então ele trabalha aí Com um radiador de 240mm Dois fãs de 120mm E uma bomba Em cima da CPU Com uma iluminação RGB Que tem a sincronia aí Com o Aura Sync E assim Na verdade A solução térmica É feita por uma marca Chamada AZTEC Eu acho que é o mesmo produto Que eles já vendem Só que com esse branding Tough Nessa estilização Tough Que dá esse diferencial aí E é o tema aqui Do nosso projeto Então vamos abrir aqui Esse menino Vou tirar aqui a base Com a bomba E aí tem um logo É meio espelhado né Como vocês estão vendo aí Mas lembranças disso E aí o logo Tough Acende ali dentro Aí nós temos aqui As mangueiras E o radiador De 240mm Que eu vou me esforçar muito Para não entortar Nenhuma barrinha Aqui dele hoje E aqui nós temos Os dois fãs Aqui vem escrito Tough Gaming Model 12 Model 18 ARGB Tá escrito ali embaixo R100 Eu bati o olho Falei Ué, um real Se fosse um real Tava bom hein MP3 Nós temos o manual Olha lá Mais uma carteirinha aí De adesivos Tough Gaming E aqui As partes mais importantes Nós temos aí Tudo que você vai precisar De cabos ARGB Com os parafusos O mount O bracket O socket Aliás Isso aqui é muito importante Galera Isso daqui Que eu vou mostrar Para vocês agora É muito importante Importantíssimo Esse aqui Está fora da embalagem Sabe por quê? Porque é LGA1700 Esse é um cooler Que aqui na caixa Está escrito LGA1700 Então ele já traz Compatibilidade Com essa geração Da Intel Estou falando isso Por quê? Porque eu fui muito Energúmeno Duas vezes Para os projetos Que eu estava fazendo aqui Que vão para o ar Em breve no canal E comprei Coolers para Placas Z690 Que não tinham LGA1200 1700 Ai como Todo um do um Em ambos os casos Eram NZXT Felizmente é só você Entrar em contato Com a marca Que ela manda O bracket correto O suporte correto Para LGA1700 Então Fiquem atentos a isso Você vai montar Intel 12ª geração Watercooler Garante que o produto Watercooler Que você está comprando Ele é compatível Com isso daqui Porque tem uma diferença Na furação Tem uma diferença Na pressão Que é feita Em cima da CPU Tem que tomar um cuidado Porque as CPUs Estão entortando Também Que loucura é essa CPU está entortando Deixa para outro vídeo Temos um hubzinho Para o RGB Um hubzinho De 3 pinos A RGB 5 volts Para os fãs também E parafusos Parafusos Mount aqui Para o AM4 Se você for montar AMD E é isso Vamos montar Esse menino Tirar a GPU Que está maior Que a placa-mãe Aqui Exagero De 3060 Ti A gente começa Colocando Esse suporte Aqui Atrás da placa-mãe A gente coloca Os 4 parafusos E para o alinhamento Desse logo TUF Que as vezes O reflexo deixa A gente ver o logo Ele tem que ficar Em pé Assim Então Eu tenho muitas opções Aqui na minha instalação Como se eu estou usando Dois módulos de memória Tem um espacinho Aqui para as mangueiras Então acho que está de boa Ele já vem também Com um thermal pad Aplicado Eu não sei se é thermal pad Ou pasta térmica Às vezes é pasta térmica Deixa eu ver Acho que é um thermal pad Ou pasta térmica Thermal pad Inclusive Que não cobre Toda a CPU não Fica só um círculo E sobram as bordinhas Aqui Ele foi feito mais Para CPU quadrada Porque a geração anterior Era mais quadradinha Essa aqui é mais retangular Então o que a gente faz Pasta térmica Master Gel Maker Da Cooler Master Ao resgate Eu tive uma ideia Esses dias Eu não sei se vai funcionar Mas eu vou tentar Fazer uma aplicação Gourmet De pasta térmica Hoje Vai vendo A ideia é boa Precisei retocar A pintura aqui De uma parede Aí geralmente A gente usa no rodapé Uma fita crepe Para não vazar E tal Eu falei Pô Por que eu não uso isso Na CPU Na hora de pôr Na pasta térmica Será que vai dar bom Isso aqui Estou literalmente Rebocando a CPU Aqui Aê Olha lá Ó P*** Beleza Superfície inteira Da CPU Quase Quase inteira Ali Coberta De pasta térmica Deixei uma camada Bem fininha Mas eu acho Que tinha que ser Mais fina ainda Do que eu coloquei Aqui Porque eu acho Que a hora que eu colocar Esse color aqui Vai fazer Para os lados Mas tudo bem Depois eu conto Se isso aconteceu Ou não Agora tem que tirar O do outro Tem papel aí Ah não era Thermalpad Era pasta térmica Ou seja Ia espalhar Não precisava ter feito Nada disso aqui É daí que surge Aqueles comentários Pô achei esse cara legal Mas ele não manja Nada de montar PC Vou fazer um teste Aqui ó Vamos esparramar Vamos ver se vazou muito Deixa eu tirar rapidinho Ah não vazou muito não Pô ficou bom Ficou bom galera Deu certo Aê Consegui Eu sou o véio do slime Ó dica Parafuse na diagonal Tá Não parafusa muito não Na 12ª geração Porque tem essa história aí Que é real mesmo Das CPUs entortando Com a pressão Então parece que o design Desse socket Não foi lá essas coisas Vai melhorar com o tempo Mas por enquanto Tomem esse cuidado Vou ligar o cabinho Da bomba aqui Na placa mãe Inclusive se você tem Um water cooler Procura o W Underline pump Que é o conector específico Para a bomba Que fica sempre ligado Não é como os fãs Que ficam alternando A energia Aqui ele está sempre Mandando uma energia constante Para a bomba funcionar E é isso Vou colocar a placa de vídeo De volta aqui E já podemos ligar Na fonte Para a gente fazer O nosso primeiro teste Nosso último componente É a MWE 600 Bronze Da Cudermaster Uma fonte aí Com 600 watts De potência Ela não é modular Então ela tem o rabicho Todos os fios aqui E ela tem a certificação 80 Plus Gold E garantia de 5 anos Comprei essa fonte aqui Para esse projeto E olha só Nós temos o cabo de força E a fonte Que aliás Ela vem Ela não é modular Ela vem com esse rabicho aqui Mas pelo menos os cabos Eles são todos pretos Não é o PIC 3 em 1 Que vocês comentaram muito No vídeo do I3 Obrigado viu Robson Não, mas está funcionando bem Está funcionando bem Sem nenhum problema Aquela montagem E eu vou resolver Eu vou resolver Já que ele me pentelhou Eu vou passar fita isolante Em todo o negócio Vai ficar melhor ainda Vai desejar Que ficasse em PIC 3 em 1 Vocês vão ver São vários cabos aqui A gente não vai usar Tudo isso obviamente Mas pensando bem Toda fonte lá é modular Se você tiver uma tesoura na mão Toda fonte é modular Uma tesoura é um ferro de solda CPU Placa-mãe E GPU Tem um solo aqui de GPU Eu vou precisar de um SATA também Para o gabinete Pronto Já dá para ligar Para a gente ver Se está tudo certo Ligar a fonte E Alguma coisa acendendo aqui Já ou não Ah Tem uma iluminaçãozinha RGB Aqui ó Então essa placa tem essa Estilizaçãozinha aqui no cantinho E vamos ligar então Vê o vídeo pelo menos Bom sinal Acendeu o TUF na GPU Acendeu o TUF no cooler Maravilha E pronto Está aí ó Tudo certo com a nossa montagem O i5-12100 reconhecido 16GB de memória Frequência mais baixa Depois a gente muda O Kingston 500GB O Renegade Maravilha Nova CPU instalada Entra no setup Teclado não encontrado Pressione F1 Para continuar Agora eu vou terminar a montagem Aqui dos fãs no radiador E vamos ao gabinete Agora vamos finalizar aí a nossa montagem Vamos colocar essa marmota no gabinete O gabinete ele tem uma tampa de vidro Então chão de cerâmica não E ele tem um formato bem tradicional Que a gente já montou outros PCs Com um gabinete parecido aqui no canal Nós temos 3 fãs na frente Com um suporte aqui na frente Para um radiador até 360mm Aqui em cima vai um de até 240mm Que é o que a gente vai usar aqui hoje Vou colocar o radiador aqui em cima Ele já vem com 3 fãs instalados aqui na frente Jogando o ar para dentro do gabinete Com RGB E aí aqui atrás tem um exaustor Já vem instalado também Só que esse mais simples Sem RGB E aí esse gabinete ele suporta aí Placas mãe até o tamanho full ATX Então aqui vai sobrar um espaço Porque essa placa mãe Ela é micro ATX Aqui ó Na parte de trás Ele já vem com um acessório Interessante também Para ajudar na organização Do seu PC Na montagem do RGB Do ARGB A gente tem um hub ARGB Então ele tem aqui 6 portas ARGB 3 pinos 5 volts 3 já estão conectados Os 3 fãs ali na frente E aí sobram 3 E a gente vai usar exatamente 3 né A gente vai colocar aqui no Na bomba do watercooler E em 2 fãs E sempre que possível Quando o gabinete dá essa opção Eu prefiro montar o RGB controlado Por fora do sistema Porque software de RGB Dá uma dor de cabeça Sabe Então Se tem essa opção de hardware Eu prefiro E esse cara aqui tem Ele tem um botão aqui ó Que é dedicado para a iluminação Pro controle aí do RGB Então você pode alternar por aqui Botão de força Botão de reset P2 né Áudio Microfone E fone de ouvido integrado E duas portas USB 3.1 Gen 2 Portas aí USB De 5 GB Apesar dela ser Escura né E parecer que é USB 2 Não É USB 3 A gente tem aqui embaixo Do gabinete Duas gavetinhas aqui Aí você pode colocar Drives de 3,5 Ou SSDs de 2,5 Com porta aqui também E É isso Tem que ligar aqui o Hubzinho Num SATA E só Ah ele tem um suporte aqui Para um SSD de 2,5 também Aqui na frente Mas um só E aí ele tem também Uma estilização bem discreta Deixa eu acender uma lanterna Aqui para mostrar para vocês A gente tem o logo TUF aqui ó Agora dá para ver um pouquinho melhor O logo TUF aqui na lateral Aqui dentro A gente tem o TUF Gaming Escrito ali Olha lá Tá vendo ó TUF Gaming Com uma estilização também Mas que é muito discreto É muito discreto Acho que o que mais chama atenção Da marca TUF aqui É aqui na frente né A gente tem essa Como eu comentei Essa alça Que na verdade assim É uma fita com velcro Que você pode passar Do jeito que você quiser aqui E que te dá uma sustentação né Na hora de transportar o gabinete Você pode segurar por aqui também Nós temos filtros de ar Deixa eu ver Filtro de ar aqui em cima Que para mim não faz muito sentido Porque o ar vai sair daqui né Então enfim Mas é para virar um purificador O PC vira um purificador de ar E filtro de ar embaixo também O gabinete é leve Como vocês estão vendo Ó tem um filtro aqui Mas esse não é magnético De cima é Esse é o que importa mais E na frente né Na frente nós também temos aqui Uma furação né E tem um Dá para ver que tem um filtro Não sei como eu acesso ele Mas tem um filtro aí Achei Então atrás daquela perfuração Ele tem esse filtro de ar Que aí você tem Dois parafusinhos aqui Para tirar E poder fazer uma limpeza E aí os três fãs aqui Como eu comentei É isso aí Vamos começar a nossa montagem Aqui então Com a placa mãe Primeiro eu coloco a placa mãe Depois o radiador Já está aqui no jeito também GPU e a fonte Lembrando que a dica Especialmente para você Que vai montar o seu primeiro PC É montar o máximo possível Fora do gabinete Para depois você só levar Ele para lá Isso também te dá uma vantagem Que é você pode testar Ele antes de terminar Toda a montagem Porque as vezes você compra Uma CPU errada Por exemplo E aí você não checa Que ela não tem vídeo integrado E aí você vai gravar um vídeo E você já põe no gabinete E você toma no c**o Para evitar que você tome no c**o Você testa antes Baseado em fatos reais E a partir daqui Nesse vídeo Vocês vão ver Que eu começo a fracassar Com uma certa frequência É um Ah meu Deus É um problema atrás do outro Divirtam-se Vamos com cuidado aqui Pip 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 A memória é muito alta Está batendo no radiador É realmente Eu acho que eu não dei sorte Aqui no meu planejamento A memória aqui Não é nem esse fio aqui Ele não está atrapalhando A memória Ela é muito alta Não sei se é a altura dela É Por pouco Se ela não tivesse RGB Talvez desse Mas ela não está deixando o radiador Encaixar aqui no lugar dele Assim Poderia ficar do jeito que está Poderia Eu resolveria isso De uma forma muito simples Só quebrar um tequinho aqui Do fã aqui Fica atrás Já fiz isso antes Aqui Então Tudo certo até hoje Mas como a gente tem que fazer Um negócio bonitinho Vou ter que pôr ele aqui na frente Será que eu tenho mesmo Que pôr ele na frente Mas deixa eu ver no manual Se ele suporta Porque se ele não suportar Aí beleza De acordo com o manual O suporte para o radiador Apenas na frente mesmo Não em cima Quer dizer Dá para encaixar em cima E do jeito que eu coloquei aqui Daria para usar numa boa Geralmente esse tipo de gabinete Nesse formato Com porta né 240mm aqui em cima Até chequear a apuração e tal Mas não é oficial Dependendo da dimensão do radiador Você até consegue Mas enfim Aproveitando que a gente está falando aqui De dimensões e especificações A GPU no máximo 320mm Mas só trocar os parafusos aqui É desse jeito A passagem da mangueira Aqui em cima Ficou bem melhor Bem melhor Bem mais discreta Não vai atropelar o RGB da memória Kingston fica feliz Agora vamos colocar os nossos Fãs exaustores aqui Exaustores instalados É isso aí Montagem do radiador está ok Passar esse cabinho aqui por cima Aliás isso aqui está montado errado Porque o cabo está saindo para baixo Tinha que sair para cima Para já entrar ali atrás e organizar né Oh meu Deus Agora que eu vi Do jeito que eu montei aqui O radiador Matou o RGB dos fãs Pô Não Oh Will Caralho Se eu tivesse mais dois fãs aqui nesse projeto Eu teria colocado esses dois no radiador Fazendo um push-pull O que não é necessário no i5 né Mas como eu não tenho fãs adicionais aqui Eu vou inverter a posição desse radiador Porque eu vou matar o terceiro fã Por causa do vão que vai ficar aqui Escolhas Escolhas É Vamos fazer bonito Vamos fazer bonito Eu tenho aqui Dois Sequel Flows da Cooler Master Estava aguardando para outro projeto Mas vamos deixar esse aqui bonitinho São fãs aí de 140mm Com RGB O que é suportado aqui nesse gabinete Você pode for um fã de 140mm Aqui em cima Então Vou voltar esses dois aqui para o radiador E aí colocar esses dois aqui em cima Com exaustores Eu vou dar uma sentadinha aqui Rapidinho Para fazer isso aqui 4 horas já gravando Tá f*** Caralho Ele não tem suporte para Por que Eu não acredito Não pode ser Me enganei novamente 140mm só se você colocar dois na frente O resto é tudo 120mm Porra, mas Em minha defesa não faz sentido Porque todos os gabinetes nesse estilo Que eu já peguei até hoje Eles suportam isso aqui Radiador no topo Ou 140mm no topo Porra, isso é fresco, hein Não queria usar mesmo Meu ciclo flow Não precisa pôr fã aqui em cima Exaustor Tá Pô, 1.5 já tem um push pull no i5 Tá excelente Mas a gente quer deixar bonitinho, né A montagem Então Essa é a minha maldição Mais tarde Bom, resolvi a minha crise Eu coloquei dois fãs da Cooler Master Aqui em cima Os MF120 Halo Eu abri a caixa de um outro water cooler De 240mm Roubei esses dois E tá aí Por enquanto tá resolvido Vai, inventa de deixar bonitinho Por RGB Mas tá quase pronto A gente vai colocar a GPU aqui agora E depois a fonte A GPU não encaixa Por causa do push pull Caramba, eu nunca ponhei tanto Numa montagem de PC aqui no canal Que da hora Olha, véio Na verdade, até que a gente encaixa Mas não conseguiu entrar Pera aí Agora eu tenho que fazer uma escolha Aqui na montagem Porque não vai ficar do meu jeito Eu posso colocar esse radiador aqui atrás Mas aí por conta do tamanho aqui Da estrutura Eu vou perder o fã de baixo aqui Esse último aqui Ou Eu deixo um só aqui em cima E acabou O push pull Ele é um terço só Metade, né? 50% Ah, ficou ruim não Agora vem a fonte Vou encaixar aqui esse rabicho Sobrou um fã RGB, né? Por aqui atrás agora Agora ficou a pampa Agora, pra dar um charme aqui nessa montagem Eu vou usar esses cabos Que eu comprei no AliExpress Cabos baratinhos Que são extensores pra fonte Então funcionam em praticamente qualquer setup E tem essa estilização, né? Esse daqui é branco Cinza e preto E depois branco de novo Meio que combina com a estética aí Da linha TUF E... Pô Acho que vai ficar um pouquinho diferente Acho que vai ficar legal Então vou usar esse aqui na placa mãe E esse daqui na GPU O de CPU nem dá pra ver ali em cima Então eu não vou usar ele dessa vez O link dessa brincadeirinha aqui Tá na descrição aí, ó As tranqueirinhas do Wii U do AliExpress Ah, legal, hein? Dá um... Ah, tá legal, né? Agora é só fazer o Cable Management E aí a gente termina a nossa montagem Então, já volto Duas horas depois Então tá aí Esse é o nosso PC quase 100% TUF Quase 100% Porque só faltou a fonte Pra ter todos os componentes possíveis aí Da marca TUF Uma montagem na qual eu apanhei bastante Como vocês viram Mas porque eu não li o manual, né? Eu fui... Ah, não, conheço esse formato de gabinete e tal Mas não Então tem umas peculiaridades aí na instalação Ela não ficou do jeito que eu queria Pra deixar do jeito que eu queria Eu precisaria de mais algumas horas aqui Até daria, mas não ficou Ficou uma escadinha ali, né? Porque a gente tem três fãs na frente Aí tem um radiador 240 Aí tem um fã 120 Então fez uma escadinha aí E uma parte que precisou de um pouco mais de atenção Foi colocar certinho o que que é fã O que que é ventoinha da CPU E o que que é do gabinete Porque aqui nós temos três Que estão no radiador, né? Dois atrás e um aqui na frente Então a gente tem um meio push-pull aqui na montagem E o resto que é gabinete, né? Então aqui embaixo, os dois de cima E esse outro aqui Eu trabalhei aí com algumas emendas, né? Alguns splits Montei tudo certinho Agora a parte de RGB foi mais fácil Por causa do hub que tem aqui atrás, né? Então também tem bastante espaço ali Pro cable management Não tive nenhuma dificuldade com isso E ficou bonito Eu gostei da estilização com esses cabos aí de fonte, né? Já dá uma outra cara aqui Pro nosso setup E ficou legal, gostei E o RGB, ele pode ser controlado pelo gabinete, né? Então tá tudo ligado direto no controlador do gabinete Que também é ligado na placa-mãe Então tem vários efeitos de luz Pra você escolher direto no gabinete Ou você deixa numa posição Que aí todas as luzes são controladas pela placa-mãe Lembrando que o que é da própria placa-mãe, né? Então aquela iluminação e componentes que vão direto Como a memória RAM e também a GPU Aí é tudo controlado por meio do Armory Crate Que eu vou mostrar pra vocês já já Então vamos ao nosso setup Tá aqui o nosso i5-12600K TUF Gaming B660M Plus D4 E a RTX 3060 Ti TUF também da ASUS E depois de instalar o Windows 11 E rodar alguns benchmarks, né? Eu já fiz alguns testes aqui nessa máquina Eu quero falar um pouquinho aí sobre a CPU E também o desempenho Então essa é uma CPU que traz 10 núcleos, né? Ela traz 10 núcleos com 16 threads Isso porque o 12600K Ele já tem aquela divisão, né? Da série de processadores Intel Core de 12ª geração De núcleos de desempenho E núcleos de eficiência Os núcleos de eficiência Tem apenas um único thread E os de desempenho tem dois threads Então são seis núcleos de desempenho Com 12 threads Mais quatro núcleos de eficiência E a gente tem um total aí de 16 threads Como vocês estão vendo listados aqui Clock base 3.7 GHz E no turbo 4.9 GHz Isso no single core Ele quase chega em 5 GHz Aí ó Chegamos num ponto que o i5 Tá quase batendo 5 GHz Se fizer um overclock Que o 12600K O K É de desbloqueado pra overclock Que você chega lá Mas não vai ser hoje E pra alcançar esses quase 5 GHz Aí na arquitetura Alder Lake Ó O TDP é 125 watts Num i5 É o mesmo do i7 É o mesmo do i9 Do 12900K Então observando Essas especificações técnicas Já dá pra gente esperar Um desempenho Bem alto, né? Então eu vou rodar aqui O Cinebench No multicore Só pra gente ver A frequência dos núcleos, né? Com a operação multicore Como é que fica Olha aí Então tá rodando aí Em 4.5 GHz, né? Agora, nesse momento aqui Ó Os 6 núcleos aqui Do 0 ao 5 E os outros de eficiência Rodam num clock mais baixo Tá alcançando aí 3.4 GHz Mais ou menos, né? E isso é no multicore Como vocês estão vendo O benchmark Tá rodando bem rápido aqui Já rodei ele várias vezes Agora vamos colocar ele aqui Ó No single core agora Só pra gente ver o máximo aí Que um único núcleo chega Eles prometem aí 4.9 ali no máximo, né? Vamos ver se algum deles Chega aqui no single core Nesse momento aqui Eu não tô vendo Nesse teste Mas ele já chegou a bater aqui Ó Já foi registrado antes 4.888, né? 4.9 aí praticamente Então Depende da aplicação, né? Pra alcançar esse máximo aí Mas esse é um exemplo aí Do comportamento das frequências Em testes do Cinebench R23 E por falar em testes Olha aí os resultados Do Cinebench R23 E do Geekbench 5 Comparando aí com o i3 Também o i7 E o i9 Da 12ª geração Que nós já testamos aqui No loop infinito Quando a gente observa O resultado single core Que representa o uso De um único núcleo Em aplicações como Alguns jogos, por exemplo A gente vê que não tem Muita diferença Entre essas 4 CPUs, né? Que nós testamos Do i3 ao i9 Nós temos aí Uma certa consistência Agora quando a gente fala Em multi-core Aí é outra história E esse gráfico é bem legal Pro pessoal que tá na dúvida Entre um i3 Ou um i5 Olha a diferença No desempenho, né? O i5 é praticamente O dobro Do desempenho multi-core Daquele i3 Mas também o 12100 Ele tinha 4 núcleos só, né? 4 núcleos com 8 threads Então realmente O multi-core dele É mais fraquinho Aqui já sobra desempenho E inclusive Se a gente fizer um comparativo Com a geração atual da AMD Ele fica acima Do Ryzen 7 5800X Que tem aí 8 núcleos Com 16 threads também Então ele ganha Com uma certa folga aí Tanto no single-core Quanto no multi-core Minha intenção aqui Não é começar uma briguinha Intel versus AMD Até porque a próxima geração Da AMD Tá pra chegar Aí a gente vai ter Vários vídeos aqui Cobrindo aí As novas CPUs Montando novos projetos E aí vai ser a mesma coisa Só que invertida É sempre assim É iPhone versus Samsung Esse negócio Mas é muito legal Observar esses números Porque a gente vê que Essa décima segunda geração Ela tá legal mesmo O salto foi bem maior Do que da décima Para a décima primeira E a gente tá comparando Com o Ryzen 7 Um i5 versus um Ryzen 7 Que são de categorias Diferentes Essas duas CPUs Então se você tava pensando Em comprar um 5800X Por exemplo Vale a pena considerar o i5 Porque a gente fala Ah não Isso aí é i5 Só i7 que vale Não Esse i5 aqui Ele tá muito bom E ele entrega Muito desempenho Então eu quero mostrar Aqui alguns testes práticos De desempenho que eu fiz Vocês sabem que eu uso Aqui o Vmix Pra fazer as lives Aqui do Loop Infinito Então vou abrir o Vmix Aqui em um projeto Que eu montei Pra testar essa configuração É claro que aí A GPU também Influencia bastante Já vou comentar sobre ela Mas aqui A gente tem Olha só Várias câmeras Tanto desse estúdio aqui Então eu tenho As duas câmeras aqui Que estão sendo usadas Nessa gravação Quanto três câmeras Um output Mais duas câmeras Do outro estúdio Isso tudo passando aqui Em tempo real Esses sinais Estão vindo pela rede Usando o protocolo NDI E aí cada um desses Está rolando aí Um encoding Quando chega o sinal Aqui pra máquina Na verdade é um decoding Lá faz o encoding E aqui faz o decoding E dois deles estão Em 4K Esses sinais aqui Estão chegando com resolução 4K E o projeto está fluindo De uma boa É claro que isso requer Uma conexão de rede legal E eu estou usando aqui Aquele adaptadorzinho Wi-Fi 6 Ele está aqui atrás Conectado Não dá pra vocês verem Mas eu sempre estou com um No bolso aqui E que eu mostrei Num outro vídeo Tem um vídeo aqui no canal Sobre esses adaptadores USB Com Wi-Fi 6 Inclusive E também PCI Express Com Wi-Fi 6 Que eu recomendo Inclusive esse é um dos pontos negativos Desse chipset Dessa placa mãe Não tem Wi-Fi integrado Você precisa de uma solução O link pra esse vídeo Está aqui na descrição Dos adaptadores também E essa história de puxar Sinal de vídeo Pela rede Consome bastante banda Então está chegando em Meio gigabit Aqui às vezes Então agora vamos fazer Aquele teste de live Soltando dois sinais Em Full HD 1080p 6 megabits Coloquei os dois Pra rodar aqui Usando só a CPU Sem usar a GPU E a CPU Teve um pico ali de uso Mas estabilizou em 20% De 20 a 25 Ou seja Abaixo de 30% de uso Pra processar esses dois Sinais de vídeo Tudo bem que é Full HD É leve Mas está bem tranquilo Agora eu vou fazer uns cortes Aqui pra gente ver Se está tudo certo Aqui O processamento A transição Se está suave Legal Parece tudo ok E vamos ver se o sinal Está chegando certinho Aqui no YouTube Está tudo ok Não há dados Mas a integridade Da transmissão Está excelente Aquele velho Ah é Mudou agora Aquele velho bug Do YouTube Que eu já comentei Aqui pra vocês Mas está tudo certo Funcionando muito bem E sem estressar em nada O sistema Ou seja Entrega um desempenho Altíssimo Se a gente jogar Peraí Deixa eu colocar aqui Um externo também Que conta com mais um stream E colocar pra gravar Pra ver se Consigo forçar um pouco A barra aqui Está de boa De boa Então está aí Funcionaria muito bem Como uma máquina Para streaming Uma máquina de lives Também E essa GPU A 3060 Ti Se a gente usar ela Pra fazer o encoding Do vídeo aqui Aguenta até live Em 4K de boa Dá pra soltar Dois sinais em 4K A gente já testou Isso no lançamento dela Sem problemas Então Isso tudo pra dizer Que esse setup Aqui está com Um altíssimo desempenho Inclusive eu esqueci De citar As outras configurações Mas a gente está aí Com os 16GB Rodando a 3300MHz Aqui no Windows 11 Eu ajustei na BIOS Eu subi um pouquinho O clock da memória E o SSD É o nosso Kingston Fury Renegade Com 500GB De armazenamento Meio TB De armazenamento Agora Antes a gente falar Do que está faltando Que é a GPU A RTX 3060 Ti Com 8GB De memória dedicada Eu esqueci de comentar Eu falei que eu ia comentar Sobre o controle do RGB Que é feito aí Pelo Armory Crate Então estou com O Armory Crate Aberto aqui Eu não quero Wallpaper com RGB Obrigado E a gente tem aqui Os controles A placa mãe A GPU A GeForce RTX 3060 Ti E a memória RAM Além do header RGB Que aí está conectado No painel Desse gabinete Que controla Tudo Aquele hub Ali atrás E aí a gente tem Aqui a configuração Do Aura Efeitos Aura Que aí a gente escolhe Qual que é o efeito Se o gabinete Estiver configurado Para puxar o efeito Da placa mãe Se não Como está aqui Agora na gravação Ele vai mudar Só o que está ligado Direto na placa mãe Então eu preciso Alternar ali Para funcionar Mas deixa o arcoeiro Porque é para dar Mais FPS Ainda mais agora Que vamos falar aí Da GPU Vamos rodar alguns jogos A GeForce RTX 3060 Ti É uma versão melhorada Uma versão mais rápida Da RTX 3060 E todas as especificações técnicas São superiores Como vocês estão vendo aqui Exceto por uma Que é a quantidade de memória A quantidade Porque a largura da banda A interface da banda Ela é maior 256 contra 192 bits Da 3060 Mas a quantidade de memória Olha só A 3060 Ela tem 50% a mais De memória RAM Então a 3060 Ti Tem 8 GB de memória dedicada Enquanto a 3060 Traz 4 GB a mais Com 12 GB no total Claro que a quantidade Não é tudo E assim Na maioria dos jogos 8 GB é Mais do que o suficiente Mas em algumas aplicações Específicas Por exemplo Resoluções mais altas É que ela não é uma placa Para jogar em 4K Apesar de conseguir Mas em resoluções mais altas Você precisa de mais memória Ou por exemplo Jogos de realidade virtual Half-Life Alyx Por exemplo Se você vai curtir Um jogo como esse Você precisa de mais memória Para fazer as duas imagens Uma para cada olho no VR Mas são casos mais específicos No geral A 3060 Ti Ela traz um desempenho superior Em quase todas as aplicações Em relação a 3060 Nos jogos Você tem um ganho Em média De 15 quadros por segundo Varia de 10 a 20 quadros por segundo A mais Dependendo do jogo Isso falando aí Num resultado mais prático Dessa GPU O que ela entrega Para valer Em relação a 3070 Ela fica no meio Da 3060 E a 3070 Mas ela está mais próxima Da 3070 Do que da 3060 Tem uma diferença aí A 3070 ainda tira uma média De uns 10 quadros por segundo A mais Em média Na maioria dos jogos Em relação a 3060 Ti Mas chega de falar de número Vamos falar do que ela é capaz O que dá para fazer Vou testar aqui dois jogos Eu estou com o God of War aberto aqui Para mostrar para vocês aí Mais ou menos como é que é A experiência E os gráficos Eles estão aqui no Ultra Olha lá Tudo no talo E aqui em exibição A gente está jogando Em 1080p Essa é uma placa Que quando a gente fala de jogos Em 1080p Full HD Ela tira de letra Mais de 60 quadros por segundo Então no jogo Com tudo no máximo Em Full HD A gente está batendo Bateu 100 quadros por segundo Mas está acima de 60 Isso que importa Mas aqui nessa cena Varia bastante Só olhar para o céu Quando você olha para o céu Bate mais de 100 quadros por segundo Mas no geral Uma média de Bem acima de 60 Que a gente está vendo Está em torno de 80 Mas vai variar bastante Quando eu quebro uma árvore Aqui cai um pouco A taxa de quadros por segundo Vai depender realmente Do momento do jogo Mas é seguro dizer Que você consegue jogar acima Caraca Deu uma rodopiada ali Vocês viram? Mas assim Conclusão Dá para jogar acima de 60 quadros por segundo Com tudo no talo A experiência vai variar De acordo com o jogo Aqui no God of War É um AAA A gente está tendo uma experiência Excelente Isso que eu nem estou com o DLSS ligado Se eu ligar aqui o DLSS Vamos ligar aqui Vou colocar ele aqui Em equilibrado Ele vai fazer uma resolução Mais baixa aqui E fazer o upscaling Com inteligência artificial É um recurso aí Da RTX série 3000 Vamos voltar aqui Deixa eu resetar os dados aqui E olha lá Agora bateu 120 ali Quase hein Agora a média Está consistente aí Mais próxima De 100 quadros por segundo Está ótimo Vamos para o próximo jogo Aqui de benchmark Próximo jogo aqui Do nosso benchmark É o Control E eu já fiz tanto benchmark Com esse jogo Que eu terminei o jogo Ele tem seus momentos Tem seus momentos Mas é mais para benchmark De ray tracing E vamos lá Nas configurações gráficas aqui Estamos rodando aí Full HD nativo Sem DLSS Sem ray tracing Com tudo no máximo E a experiência aí De um jogo Rodando em 1080p É essa né Mais de 100 quadros por segundo Está certo que está meio parado aqui Mas deixa eu Deixa eu fazer umas coisas aqui Deixa eu causar aqui Nesse escritório Para voar uns bagulho E assim Fica na média de 100 Está de boa Está de boa Acima de 100 quadros por segundo Rodando lisinho Então é essa a experiência Dessa placa Em 1080p Uma maravilha Agora vamos ligar o ray tracing Aqui Vou colocar ele no talo No máximo Vamos ver como é que vai ficar A gente teve uma queda aí Agora estamos em 70 É um terço né Ray tracing leva às vezes Em Full HD Ele leva um terço do FPS Estável Consistente Não tem muitos reflexos Aqui nessa área Mais no chão Olha lá As sombras também Aqui ó E bom Beleza Acima de 60 quadros por segundo Full HD com o ray tracing ligado Então também dá para curtir Um ray tracing Agora se a gente ativar o DLSS Aí sobe hein O DLSS Colocando aí Resolução nativa em 720p Fazendo um upscaling inteligente A gente recupera aí A taxa de quadros Acima de 100 quadros por segundo Mesmo com muita coisa voando aí No cenário Então é isso Um excelente desempenho Nessa placa Quando a gente fala aí De jogos em Full HD Mas ela também é uma placa Que já entra no 1440p E dependendo do jogo Você consegue rodar ela em 4K Eu rodei os benchmarks Do Shadow of the Tomb Raider Em 1080p 1440p E 4K E eu rodei esses benchmarks Com o RTX ligado E depois com o DLSS ligado Também no modo de máximo desempenho Então ó 1080p a gente tem aí Quase 150 fps Aí ligou o Ray Tracing A gente perde um terço Dos quadros por segundo Indo aí pra 98 quadros por segundo Ligando o DLSS no talo A gente recupera o desempenho original Chegando aí na média De 150 quadros por segundo 154 nesse teste Quando a gente vai pro 1440p Aumentando a resolução Aí tivemos um resultado De 102 quadros por segundo O que ainda é excelente Pra essa resolução também Ligando o Ray Tracing Caiu pra 64 Aí com o DLSS Que aí forçou a barra mesmo Porque o upscaling É ainda mais intenso Nessa resolução 138 quadros por segundo E por fim O teste em 4K Em 4K A gente conseguiu 51 quadros por segundo Lembrando que todos esses testes São com as configurações No máximo Então se colocar no médio Dá pra jogar mais 60 quadros por segundo Em 4K Com o RTX Caiu pra 29 E com o DLSS A gente teve um resultado De 85 quadros por segundo E que aí também não é bem 4K O DLSS é um upscaling Então o jogo deve estar em 720p Ou 1080p Fazendo aí Esse upscaling inteligente Esse recurso aí Da série RTX Série 30 E com relação a temperatura Assim Esse watercooler Que a gente colocou aqui É um exagero Dá até pra fazer overclock Do jeito que tá aí Em stand-by Ele fica abaixo de 30 graus Chega a 25 Mais ou menos Chegou em 23 Aqui o mínimo Durante o uso aí Nos jogos Que a gente acabou de demonstrar 70 graus Bateu 70 graus No máximo Durante um teste mais intenso Do Cinebench R23 O máximo que eu vi chegando Foi 85 graus Lembrando que aqui Temperatura ambiente Em torno de 22 a 23 graus E a GPU Durante os jogos Não passou de 60 graus E em stand-by Tá abaixo de 40 Isso que ela deve estar Com os fãs desligados aqui Tá desligado Então em termos de resfriamento Tá ótimo O fluxo de ar tá legal Tá resfriando bem Aí todos os componentes E a última coisa Que eu quero comentar É um dos meus recursos favoritos Da série 30 Das GeForce RTX Que é o NVIDIA Broadcast Então aqui por exemplo Você pode dar um up Na sua câmera Eu já mostrei antes Mas vou mostrar de novo Porque eu acho muito bom Esse desfoque aqui Ó o desfoque do fundo Como ele faz o recorte Em tempo real Não tem chroma aqui não galera Isso aqui ó É físico ó Esse bagulho Tá aqui mesmo ó E aí depois você usa né O NVIDIA Broadcast Como uma câmera Em qualquer aplicativo Aí você pode deixar O desfoque assim ó Que é um efeito mais Um efeito mais natural Digamos assim né Porque você pode forçar a barra Mas aí fica muito fake Mas dá pra ver como ele recorta Em tempo real ó O recorte em ação Aí tem outras funções também né Você pode remover o fundo Ó lá Vou tirar aqui ó Agora tô no fundo preto aqui Ou substituir né Colocar uma imagem aqui Ó lá E tem também a redução de ruído né Pro microfone em tempo real Que também é muito legal Então tá aí Se você nunca baixou O NVIDIA Broadcast Baixa porque é bem legal E é isso pessoal Tá aí o nosso PC Conclusão Esse i5 tá mais forte Do que eu esperava O 12600K tá excelente Tanto pra jogar Quanto pra você Trabalhar nele também né Eu não mostrei mais edição de vídeo Ele também tira de letra Vídeos em 4K Então dá pra trabalhar Muito bem nele Não precisa mais comprar um i7 Pra ter aquele alto desempenho O i5 já tá dando conta aí também Inclusive na hora dos jogos né Como vocês viram Daria até pra usar uma GPU mais potente né Uma 3070 Uma 3080 Acho que esse i5 seguraria aí Com a B660 Mas aí eu já indicaria Z690 com o i7 né Pra 3080 Ou pra uma 3090 né Se tá sobrando Apesar de que as GPUs Tão melhorando o preço hein Essa Tough Gaming 3060 Ti Já tá chegando perto de 3 mil reais Pra quem acha que tá caro Alguns meses Tava 6, 7 mil reais Então Tomara que caia mais né Então é isso aí Eu espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Eu espero que ele tenha ajudado A você que tá procurando Algum desses componentes Eu agradeço aí A Intel Que cedeu pra gente Esse processador E a Asus Que cedeu a placa-mãe Aqui pro loop infinito E emprestou o restante Dos componentes Pra gente trazer Esse conteúdo aqui pra vocês Se você curtiu esse vídeo Deixa o seu like Comenta aí o que você achou Desse setup Tough Gaming E a gente se vê em breve Valeu galera E até a próxima Tchau 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 Tchau